Ah, senhora, que nervoso, gente. Sentiu o gostinho do passador e sumiu. Esqueci o tripé em casa, gente. Só desculpa o ângulo aí, tá? Porque eu esqueci o tripé em casa. O tripé está aqui, ó. É um peixão, hein? Nossa, é peixivão. Nossa, gente do céu. É um peixasso. Ó. Rapaz do céu. Tá pesado, hein? Se não escapar, vocês vão ver que ele tá repeixão. Tá pesado, hein? Ó. Nossa, é peixibão, gente. Ó, puxa, aflição com força. Esse peixe aqui, gente. A boca dele é só cartilagem. Então, se você não deixar a aflição solta, você perde o peixe. Entendeu? Você perde toda a aflição, você perde o peixe. Ele tá aqui, ó. Agora, gente. Nossa, esse peixe tem mais de 7 quilos. Nossa, é mais de 7 quilos de peixe. Peixe grande, peixe grande. Tentar manobrar aqui, pessoal, pra ele não enrolar em todas as varas, ó. Aí, você acha que não enrolou? Já enrolou. Rapaz do céu. Gente, não adianta fazer força que ele escapa. Eu já senti que soltou um onzó, e tuque. Quer dizer, ainda bem que tem... Deve ter pego por dois onzóis. Ainda bem que tá com outro. Olha lá, que tá andando. Ó. Rapaz, é um peixe, gente. Peixão. Peixão. Tentar forçar um pouquinho. Escapar, escapou. Nossa. Nossa, é enorme, gente. Tem mais de 7 quilos. Tentar. Tentar. Morrison. Tentar. Tentar. peixe bom peixe bom foi eu falar pra vocês que eu ia desligar a câmera a boia fundou vou ter que desligar e ligar de novo olha aqui toma a linha obriga mesmo sapateia perdendo não queria hoje eu estou pescando tilapia fiz uma pescaria de tilapia peguei mais de 20 só tilapão na boa e eu não queria colocar a vara de carpa porque a carpa faz um rolo ela é grandona e ela espanta o cardume de tilapia mas eu coloquei pra fazer um vídeo legal aí eu decidi coloquei aí pegou mesmo vamos ver se os olhos gordos não vão arrancar tem essa ainda tem essa gente agora aproximadamente 2 horas da manhã tá frio ó vai embora tá lá no meio da reprisa tá frio demais e por cima da reprisa tá aquela fumacinha branca aquela névoa isso é sinal que a água tá quente então o peixe comeu o peixe tá com fome o peixe tá comendo pessoal eu vou recolher ali a... não vou precisar não ela foi pra cá eu ia recolher as duas molinetinhas a minha que tá pra pacu mas a capa já veio pra cá não precisou olha lá vamos trazer ela vamos trazer ela vamos trazer ela na manhã na manhã pra não escapar eeeh peixe bom deixa eu ver se tá filmando pessoal só um minuto tá filmando tá filmando ó hum peixe bom rapaz o céu eu falo pra você essa carpa tem mais de 5kg quanto mais ela nada mais cansada ela fica eu falo pra você 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 Vídeo longo hoje, hein, gente? Rapaz do céu, será que é grande? Olha aqui, gente. Ó. Nossa senhora. É peixe bom. Uma coisa eu te falo. É peixe bom. Tivemos a parte da tarde aqui hoje no Estalelo. Acabei nem filmando, gente, porque eu esqueci o meu tripé aqui, sim, do seguro celular em casa. Mas eu pesquei Tucunaré, peguei Tucunaré, soltei eles. Peguei no Lambari. Lambari lá do amigo Cássio, da Aruana Pet Pesca. O melhor Lambari da cidade é lá. Lá no Cássio, lá na Aruana. Parece que tá querendo cansar, hein, gente. Ó. Ó o peixão, peixão. Peixão. Vamos baixar um gomo aqui, fica mais fácil, né, não bate lá no teto. Passador, gente, já vai ficar no jeito aqui, hein. Sem querer pranchar aqui, né. Passa o passador, não. Ah, senhora, que nervoso, gente. Sentiu o gostinho do passador, ele sumiu. O passador encostou nele, ele sumiu. Opa, um entrou embaixo do outro estaleiro, saiu, quase. Ele me entrou embaixo do outro estaleiro e saiu. Så, vamos lá. Opa, um entrou embaixo. Vamos lá. tá na hora de vim já né né gente não se vir nunca mais e ela tá aqui ó e se agora eu acerto passar dor nela em gente e não e pegou gente nossa senhora a nossa senhora é uma coisa eu falo para vocês é peixe pão se segura aí meu amigo porque é peixão em tá louco e aí o negócio já tá no saco a nossa senhora a nossa senhora gente olha aqui pessoal e é peixão não é ó ó ó o tamanho da encrenca gente é o tamanho da encrenca aqui olha pessoal é peixe bom demais hein um e o rapaz do céu que sepa de capa gente é uma coisa linda se acaba que dá mais de cinco quilos tranquilo gente tranquilo 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 e fazer a soltura gente não foi soltura da bicha eu vou matar a bichinha não vamos lá o pessoal fazer a soltura dela lá ó ó foi para a vida e foi para a vida gente e e a cansa hein a canseira foi bom vamos trabalhar mais de repente entra outra né vamos nessa gente Vamos nessa que tá dando bom Tá dando bom Pegou aqui, ó Nossa senhora, que briga boa Ó a bicha aí, gente Peixe bom, hein Deixa eu tirar ela aqui, pessoal Já mostro pra vocês Aí, gente Tilapão, hein Escapou em cima do estaleiro, rapaz Brincadeira Não trabalha mais, gente Trabalha mais que as isca tá na... Pessoal Desculpa o ângulo aí, gente Eu peguei o troféu, gente Puxa, mas que latona, velho Peguei um troféuzão Vou mostrar pra vocês Coisa linda Linha 020 Na ultralight Corri até lá no meio da represa e voltou, ó Maravilhosa, hein Hã? Ó Uhul Uhul Aí, gente Peixe bom É peixe bom? É peixe bom Vamos guardar ela Oi, gente Bom dia Acordamos agora Dormimos ali no quartinho Paz Acordou um calor ali Que você não calcula, velho Gente Já acordei Já vou embora Pode ser que hoje à noite Eu volte e faça outro vídeo Amigos É... Terminou ali Vou pegar os peixes agora Pra vocês verem Colocar nesse balde Não sei nem se vai caber, velho Tô sem tripé Vou ver se eu encosto o celular Aqui em algum lugar Vamos arrumar um esqueminha aqui, gente Desculpa a tremedeira aí Das imagens, tá bom? Esqueci o tripé, hein, cara? Espera lá Vou fazer um esquema aqui, gente Vamos pegar esse saco aqui Que é pesado Isso Vou pôr aqui, ó E agora ficou bom, hein? Tá vendo? Encorro o celular aqui Vamos lá Vou passar o tripé Pra cá, assim, ó Aí Dá pra ver direitinho, pessoal? Vou ver se tá gravando Está Vamos nessa Vamos ver Vamos ver o que aconteceu Essa noite aí Tchau, tchau 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 Obrigado. Tá, louco. Peixe demais, gente. Meu Deus do céu. Vou virar o cismo aí pra cá aqui, ó. Nossa, essa noite eu rachei. Meu pai, mano. Peguei peixe demais. Pelo, por Deus. Não consigo levantar, bicho. O caldo não cabe no balde, gente. Tem mais aqui. Nossa, gente. Tem um pouco no balde, pessoal. Vamos fazer um sol, pai. Gente, deixa eu pegar o 6 pra vocês noção. O que aconteceu são no eixo 6. Até as 13 e pouco da manhã. Olha aqui, pessoal. É brincadeira, velho. Pegamos um balde de peixe. Uma sacolada, um balde de peixe. Ó. Aqui nós trabalha mesmo, viu? Aqui, se não pegar, porque não tá dando, gente. Aqui não briga em serviço, não. Gente, muito obrigado por acompanhar a gente. Os peixes tá caindo aqui. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Deus abençoe a sua vida. Olha só. Dois aqui e um lá. Calma. Deus abençoe a sua vida. Se você quer fazer uma pescaria como essa aqui no estaleiro, vou deixar o número aqui do WhatsApp. Você vai adicionar o número do Zé Caseiro e vai bater um papo com ele. Ou então se liga. Meu horário comercial. Beleza, gente? Um abraço pra vocês. Deus te abençoe. E até a próxima. Pegou peixe, Luiz? Nossa senhora. Só sepeira, Zé Luiz. Boca errado, hein, Zé Luiz? Boca errado, hein? Vou ver se hoje a tarde eu pego pra limpar. Porque, rapaz do céu. Vamos ver, vamos ver os peixes. Tira daqui essa pedra, né? Peraí. Deu bom, hein, Zé Luiz? Caramba, hein? Nossa, Bruno. Você é pescador nacional, né? Não, mas tem umas duas maiores aí, aí embaixo. Pelo amor de Deus. Acho que tem que arrancar esse nó do colarinho que eu arranquei porque senão elas não ficavam aí. Eu tive que arrancar esse. Peraí, filha, que eu já tiro. Deixa o meu trabalho, né, Zé Luiz? Vamos. Ah, que legal, meu. Você tirou agora a sedágua? Tirei agora a sedágua. Tá tudo vivo. Coisa viva. As espadas não adianta guardar, eu não. Olha o tamanho dessa branca, hein, Zé Luiz? Não veio o peixe, gente. Vamos ver a peixada. Trabalhei, hein? Trabalhei. Não dá nem contar ele de todas, nem contar. Sabe, velho? Acho que tem que abrir a boca ali, Zé Luiz. Tem que abrir. Isso, aí sim. Agora vai. Limpeja, hein, Zé Luiz. Olha cada uma. Olha cada uma dando na meia. Deu bom, hein, Zé Luiz? Hã? Pelo amor de Deus, dando na meia. Segura aí, segura aí. Segura aí. Pega uma grande, Zé Luiz. Vamos ver. Tem peixe grande. Olha só. Olha as três. Outra bocuda aqui embaixo dessa aí. Olha, outra aqui, ó. Olha, coisa linda, gente do céu. E vale a pena, hein, Zé Luiz? É, pai do céu. Olha só. Olha aí cada filé que vai saindo na meia. Deu bom, hein? Tchau, Zé Luiz. Tchau, Dona Meia. Tira uma foto e vamos mandar tudo arrumando. Vamos mandar. Vamos fazer montada no garvão. Põe tudo assim, ó. Olha, rapaz. Põe assim, assim. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau Obrigado.